Fala galera, tudo certo com vocês? Por que comigo tá tudo bem? Bom gente, eu vim aqui hoje falar sobre um assunto que rolou lá no Twitter Quem segue o Twitter, bom, até no Facebook, enfim, o bagulho já rodou Foi ontem à noite, ontem à tarde, isso que que aconteceu? O senhor Felipe Neto, mais uma vez, cagando pela boca Apesar que o Felipe Neto é um cara muito inteligente, é um cara muito esperto Mas muitas vezes ele fala muita, muita merda O cara fala muita bosta Vamos lá, o que que aconteceu? Tava lá o Felipe Neto discutindo com seus fãs no Twitter, metendo pau lá Essas bandas de otários, esses babacas Não curte rock, mas conhece todas as músicas do Wesley Safadão Tudo bem cara, olha, eu não conheço o Wesley Safadão Eu só, eu nunca ouvi uma música do Wesley Safadão Se eu ouvi, eu não sei o que, se eu ouvi a música desse cara Eu não sei que música é Eu vim aqui pra falar que eu fiquei admirado com a atitude do Wesley Safadão Porque o Felipe Neto, esse cara babaca idiota, meteu o pau no Wesley Safadão E o Wesley, na maior humildade, retuitou ele, convidando ele pra ir no show E o que que o babaca do Felipe Neto fez? Respondeu da seguinte forma Beleza, eu irei no seu show se você for lá na minha apresentação E depois disso a gente transa Porra véi, falta de humildade é o Felipe Neto E no meio dessa história o PC Siqueira pegou o trem andando E foi lá e chamou o Wesley Safadão na chincha né Aí o Wesley Safadão, convida eu também E o Wesley Safadão cara, foi lá e convidou o PC Siqueira pro show dele na maior humildade, tá certo? Aí eu fico me perguntando véi Muitas vezes fica perdendo horas e horas vendo o Felipe Neto, um babaca, falar Que não conheço a música do Wesley Safadão, que é o meu caso Então assim, aí eu fiquei fã do Wesley Safadão pela atitude, pela humildade dele, tá? O cara mostrou que ele é bem humilde mesmo, tá ligado? E o Felipe Neto mostrou que é um cuzão, um babaca, um otário idiota Nessa história o Wesley Safadão ganhou um fã Apesar de eu nunca ter ouvido as músicas dele Então Wesley Safadão, eu tenho aqui meus 11 mil inscritos Não sou famoso, meus vídeos aí já teve 6 milhões de acessos no Face No Youtube, em outros canais que roubaram meus vídeos, enfim Mas tamo aí, se você estiver em Campinas, região, quiser me convidar pro teu show Wesley Safadão, vou ter o enorme prazer de aí te conhecer E ouvir a sua música pela primeira vez Se eu já ouvi, me desculpe, eu não, de verdade eu não tô querendo tirar É porque realmente eu não escuto rádio Eu só fico aqui no meu mundinho fechado de internet Nem televisão eu tô tendo mais Porque essa porra do sinal da televisão cortou Agora é só TV digital A minha TV é aquelas TV analógicas de 10 anos atrás Pra eu comprar um conversor eu vou ter que gastar 600 Eu paguei 200 na TV, não vale a pena Então assim, tudo que eu assisto é pela internet E realmente eu não conheço até hoje, tá? Mas me convida, tamo aí, tamo junto e misturado Felipe Neto, você mais uma vez demonstrou que é um idiota Um babaca, um imbecil E o PC Siqueira mais uma vez Demonstrando que é um cara, gente boa Gente da gente, tá aí Vai lá no show do Wesley Safadão Quem sabe o Wesley me convida e a gente se encontra lá, né PC? E agora pra finalizar isso aqui Pra ser um youtuber team Que eu tô treinando pra ser youtuber team Eu vou tentar lamber a minha teta Mano, é difícil lamber a teta Eu não consegui não Véi, eu não acredito que você assistiu esse vídeo até agora E me deixou um like, mano Deixa um like aqui debaixo aqui, véi Deixa um like, mano Se inscreve no meu canal Canal do Palito, tamo junto e misturado Se você não conhece, entra lá, véi Clica no link aí debaixo Entra no meu Face, véi Facebook.com.br Canal do Palito Entra lá, deixa o teu like também, véi Se tiver 100 likes debaixo desse vídeo aqui Se tiver 100 likes debaixo do vídeo No próximo vídeo eu vou comer um dente de alho inteiro Machigando igual chiclete